Oi gente, tudo bom com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje basicamente o que vamos fazer é pintar este desenho junto. Então eu fiz esse desenho aqui dessa menina bem bonita, bem princesinha, e a gente vai pintar juntos. E pra começar o que eu vou fazer é contornar ela inteirinha. Então nessa hora que eu vou contornando, gente, e pra isso eu tô usando essa inspiração de estabilo, eu vou arrumando também o que eu acho que tá um pouco tortinho, o que eu acho que tem que ser mudado. Então esse é o momento de eu consertar os errinhos do desenho. Então eu vou consertando tudo e contornando. Nesse desenho aqui eu acho que não vai ter muito conserto não, porque eu fiz ele com molde, né? Foi uma sequência de desenhos que eu fiz, então foi moldado. Mas quando eu faço todo o esboço, é neste momento que eu vou dando os devidos consertos. E existe uma técnica muito boa, gente, pra gente ver se o desenho tá torto. Que é virá-lo de ponta cabeça. Então eu olho ele de ponta cabeça. E aí eu vejo se tem alguma coisa muito bizarra de torta, né? Porque torto, gente, ele vai ficar um pouquinho. Além do mais, a gente não tá trabalhando aqui com desenho digital, que a gente pode vir espelhar o outro lado. Mas, às vezes fica muito torto. Inclusive eu tenho vídeos mais antigos, que Jesus Maria José, o rosto da menina, gente, tava muito torto, muito torto. E vocês comentando lá que, nossa, tá lindo. E eu olho e falo, meu Deus, Jesus, não é possível. Bom, vamos contornar tudo aqui e já volto, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Gente, como essa menina tá muito parisiense, decidi escrever aqui na camisa dela, Bonjour. Então eu vou escrever aqui. Como escreve Bonjour, gente? Não sei. Não tem esse U, não. É bom, bom, sure. Né? That's it. Então, vamos lá, vamos começar a pintar. Eu vou fazer um mix de marcador com lápis de cor, uma coisa louca, gente, que é o que eu geralmente faço quando eu não estou pintando para vocês. Porque quando eu vou pintar algum vídeo para vocês, gente, eu preciso fazer com os materiais que vocês têm, né? Então eu não posso fazer muitas variações ou usar materiais muito caros, porque eu sei que vocês não têm, que daí fica difícil para vocês fazerem também. Mas, como hoje o vídeo é diferentão, então eu vou usar o que eu tenho, tá bom? O que eu faço geralmente. E claro que eu deveria ter separado os materiais primeiro, mas eu sou vida louca e eu vou fazer bastante barulho nesse vídeo e não vou cortar, tá bom? Lero, lero, lero. Tá louca. Toda vez que a gente precisa de alguma coisa, a gente nunca acha. Eu estava com o material aqui na minha frente, que é uma dessas, para vocês verem, eu tenho várias. Eu tenho certeza que essas duas não estão funcionando. E ele estava aqui na minha frente, o que eu comprei, mas desapareceu. Enfim, vamos lá, vamos começar. O que eu quero fazer, que me veio aqui na cabeça agora? Umas aplicações bem diferentonas nessa calça dela. Como se fossem flores. Então eu vou fazer aqui com o vermelho, assim, ó. Umas flores, como se fossem aplicações mesmo na calça. Talvez eu já tenha me arrependido? Talvez. Mas eu vou fazer de um lado só, tá? E aí, agora, eu venho com o lápis preto. Vou dar um zoom para vocês verem. E vou fazer um contorno nelas, para parecer mais com uma flor do que um rabisco. Óbvio que não é uma flor realista, né, gente? Mas dá para o gasto, né? Olha só. Até que está parecido com uma flor. E aí eu venho com uma branquinha depois, fazendo um chão. Só para dar uma apagada no preto, tá, gente? Para não ficar muito bruto. A calça, ela vai ser preta, então, meio que isso vai se apagar. Mas é só para dar um charm a mais, tá? Então eu vou tirar o zoom para vocês enxergarem melhor o desenho. E vamos lá. Agora é a hora da verdade. Vamos tentar pintar com essas canetas aqui. Mas eu sei que elas não estão tão boas. Então elas vão parar no meio do caminho. Mas a gente é brasileiro e a gente não desiste nunca. Tomando cuidado para não borrar nossas aplicações. E, gente, esta caneta aqui, vocês sempre me perguntam qual que é. Tati, que caneta é essa? Gente, é uma caneta de retroprojetor. Não é nada demais. Custa R$2,00 na papelaria. E olha só como ela serve. Muito bem para o que a gente precisa. Sempre compro delas. Porque não tem porquê ficar investindo milhões aí numa marcador preta, né? Que qualquer outra mais barata consegue fazer o mesmo serviço. Então não tem porquê mesmo. Gente, pintei tudo de preto. Ai, não, esqueci aqui. Ó, pintei agora tudo de preto. Vou apagar aqui, ó. Que é a marcação do Rápido de Grafite. Deixei essas frestinhas brancas. Para a gente conseguir ver onde estaria ali a marcação da costura, enfim. Vou até terminar aqui um pouquinho que está muito. Só para dar uma sensação mesmo. Não é para ficar uma frestona, não, gente. É uma frestinha, tá? Se você não quer deixar essa fresta, não tem muita habilidade na hora de pintar, então, ó, caneta em gel. Não é caro. Você vem por cima aqui, ó. Caneta em gel, acho que é uns R$3,00, gente. Caneta em gel branca aí, nos armarinhos, tá? Vamos pintar a pele, então, né? Comecei... Eu sempre começo pela pele e hoje não sei. Comecei ao contrário. Para a pele, então, eu vou pintar com a Copic. Essa é a E000. Sempre uso ela, gente. Eu tenho o cartucho dela, então eu vou recarregando. Já tenho ela há alguns anos. Acho que três ou quatro anos. E o cartucho também, tá? Já tenho esse tempo todo. E ele é super durável. É por isso que eu digo para vocês. Às vezes, compensa a gente comprar um Copic. Por mais cara que ela seja, a durabilidade é muito maior. Então, guarda uma graninha aí, pede de Natal, enfim, para o Papai Noel, porque o investimento é bom. Mas aí você já pede o kit e o cartucho. Porque senão, só o kit mesmo não vai durar muito tempo. O cartucho é esse aqui, ó. Esse aqui é da cor negra, né? Mas eu tenho de várias cores. Então, olha só. Pintei e agora eu vou vir com as camadas. As camadas eu vou dar uma com este marrom aqui mais escuro. E outra com... Ai, tô perdida aqui, gente. Tá na zona esses materiais. Então, eu venho dando principalmente, gente, ó. Na parte de dentro do corpo. Onde teria sombra. E aqui no pé, ó, na parte de fora, tá? E no rosto, é sempre em cima aqui. Da sobrancelha. E nesse caso, como o óculos tá abaixo do olho, eu vou deixar bastante sombra também. Nessa parte, que é onde o óculos deixaria esse tipo de sombra, tá? Mas o rosto a gente melhora depois. E aí, eu vou vir dando o contorno final. Esse lápis aqui, gente, fazia muito tempo que eu não usava o Eco da Faber. E, nossa, ele é tão macio, ele é tão pigmentado. Não sei por que que eu não uso mais. Vou até comprar uma caixinha nova, eu acho. Porque já algumas cores já não tenho mais. Ó, dei uma sombrinha aqui, dei uma cortada aí pra vocês, né? E vou fazer o rosto também, vou dar um zoom. Como eu disse, aqui na parte de cima. E aqui, onde estaria o nariz, né? Segurando esse óculos. Depois eu vou vir passando alguma coisa pra amenizar tudo. Alguma coisa não, vou passar agora, ó, gente. Vou vir com o marcador. Vou passar por cima, só pra dar uma amenizada nas marcações. Fechando toda essa parte, sim, mais escura, mas é por causa do caimento do óculos. Aí, eu vou vir passando um batom nela. Que eu dei uma bela borrada. E o Mateuzinho tá destruindo a sala, vocês estão ouvindo, gente? Ah, vou pintar aqui de vermelho também, gente. Tanto o lacinho da cabeça e o cabelo dela também. Com o mesmo... Ai, não, não é o mesmo, não. Esse aqui é os que estão ruins. Com o mesmo marcador preto. Ó, vocês estão vendo? Deixei o rastro de luz. E agora eu venho fazendo uns fiozinhos soltos, assim, bem parisiense. Com essa... Com a caneta nanquinha, ó. Bem, bem solta, assim, ó. Os fiozinhos. Vou dar... Ah, vou consertar também o olhinho dela aqui. Consertar não, né? Acabar. Porque eu nunca dou um acabamento antes. Eu dou sempre depois. Eu acho que eu vou até deixar branca, gente, essa camiseta. É uma gola alta, né, dela. Não, uma camiseta é uma blusa. Vou deixar branca e vou fazer a letra preta. Então, vou só fazer um... Ai, não acredito que eu peguei a errada. Vou só fazer o contorno aqui do bonchu. Ai, gente. Que ódio. Uou, vocês viram o que aconteceu? Meu Deus do céu. White purple logo. A gente dá um jeitinho de arrumar. Ah, gente, a gente arruma tudo nesse Brasil. Agora, gente, pro branco a gente esboça com cinza, né? Então, eu vou pegar uma cor aqui cinza pra dar uma sombrinha nessa camisa, nessa blusa. Gente, basicamente é isso, né? Terminamos. O que vocês acharam? Me diz nos comentários se vocês gostaram desse look. Se vocês gostaram desse vídeo aí meio bagunçado. Meio falando coisas nada a ver. Ó, pro brinco dela. Tô usando aqui um dourado. Um dourado. Tô aumentando um pouquinho pra ficar mais evidente. Então, me digam aí se vocês gostam desse tipo de vídeo. O que vocês acharam? Se vocês querem que eu traga mais vídeo assim, ó, desenhando com vocês. Eu sei que vocês gostariam que eu fizesse uma live. Eu também gostaria muito. Que daí a gente ia poder trocar figurinhas, né? Na hora de desenhar. Mas, gente, no momento sem condições. Não temos condições de trocar de celular no momento. E tudo bem. Em breve teremos. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir, de comentar e de se inscrever se você ainda não é inscrito. Você é muito importante aqui pra esse canal. Então, fica aí com a gente, tá bom? Um beijo, um queijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Se você quiser ver esse desenho na íntegra, bonitão, depois de preparado digitalmente, vai lá no meu Instagram porque ele vai estar lá, tá bom? Um beijo, 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 beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.